Olá telespectadores, bem-vindo novamente a meu programa Jornal Semanário. Hoje existe informação importante que o NAB é o Estado que responsabiliza o cidadão de Sirenebê sobre o problema em Portugal. Não é que Maria Alcâter considera o problema ruim, que é resolvido ou não. Tua irmã e te acompanha muito. O Estado que responsabiliza o cidadão de Sirenebê sobre o problema em Portugal. O Presidente da República, José Ramo Zorta, a tua declaração e a Palácio Presidencial vai repetir a relação com o Timor-Sirenebê sobre o serviço de Sirenebê, que é resolvido o problema em Portugal, que é resolvido ou não. O Estado que responsabiliza o cidadão de Sirenebê no Sirenebê, que é resolvido ou não. O Presidente da República apela para o Timor-Sirenebê, que é resolvido ou não. O Estado que responsabiliza o cidadão português, o Rio-Barrião, o Tobrio e o Leirão, o cidadão americano, o Bá Nova Iorque, o Bá Inglaterra, o Bá Inglaterra, o Bá Inglaterra. A condição do Sirenebê é melhor, a condição do cidadão português, o Bá Inglaterra é melhor. E o Estado do Timor, que agora a responsabilidade vai ter. O Itaú e o Itaú, a maioridade, quando usa o passaporte, a maioridade. O passaporte do Timor não vai levar 80 e tal países, a precisa visa, a visa é honorável. Então, o Itaú tem uma responsabilidade. Portanto, o Timor-Leste, o Timor-Ruã, o Rio em Barrião, o Rio em Barrião, o Condeção é melhor, portanto, não é a realidade. Precisa que o Estado seja reino? O Estado é obrigado a Rúma, mas o elemento do Rúma é muito caro, Sim, é estado português, raça, que é estado italiano e a responsabilidade. Mas nós é estado de timor, mas a tua boca vale hotel, que a boca vale uma. Então não é, ou vai à Alemanha, ou vai à Inglaterra, ou vai à China, serviço lá, e a fata é lê a toa, estado de timor, mas que é responsável. Não, ítalo é eslabarico. E dito que as minhas obrigações e os direitos, a velha vai vir, a cara do serviço, e as agências, e a CFOPE, e as agências tratam, qualquer é, mas prometem, mas longe, o mundo quer. Além de, representante povo e o Parlamento Nacional, mas preocupa no russo para o governo, na entidade roto, roditou atenção séria para o assunto, Tamba Timurão Barac, Maksay Vítima e Emanirain. A diretos Xemênes, bem-vindos Xemênes, de Eman. Xenana Guzmão se representa a Presidente da República, participa com o Sistório Dom Virgílio do Carmo da Silva, S.D.B., no Dar Cardeal e Roma. A foi no encontro semanal, o Presidente da República, José Ramo Zorta, e o Palácio Presidencial, Dili, quinta-semanané, Primeiro-Ministro, Taro Matarua, que informa, ex-titular, Cairala, S.N. Guzmão, se representa a Seif Estado, bar Roma, Itália, onde participa com o Sistório Arcebispo Metropolitano Dili, Dom Virgílio do Carmo da Silva, S.D.B., no Dar Cardeal. E o Vaticano, que informa a S.D. Presidente, que a S.D. envia representantes, temos um voto de Xanana Magba, mas se você governa, nós delegamos a eleição de Magba. No nosso Parlamento Nacional se delega membro do Parlamento Nacional na Inrat, no governo se delega membro do Governo Balun, onde assiste com o Sistório, nem bem o Papa Francisco, convoco a ONA, Baloron Gruenú Singito, Fulano Gosto Tinané e Jaromã. Finalmente, Dom Virgílio do Carmo da Silva, S.D.B., informa, de dar uma lei de preparação específica, mas vai continuar o serviço para bem. No truco da Zenda, e a Loron Gruenú Singrua, Fulano Gosto, Dom Virgílio se desloca para Roma, no Ney, e a Loron Gruenú Singito, Fulano, Simo Investidura, no Dar Cardeal. Dom Virgílio do Carmo da Silva, S.D.B., no Dar Cardeal, Ida, o Cardeal Fong, na Inruenú Singida, o Cine Saúl e Uen, e o Papa Francisco Lezai, Sirina Naran, e a Loron Gruenú Singia, Fulano Maiotinane, Rafael Ángelos, Tucunen Loro Kraik, Rússia Zanela, Basílica, São Pedro. Adérito Simenis, Bem-vindo Simenis, GmN. Presidente da República, Russo Comando, Zeral Penitelli, envolve, feto, e a liderança. Presidente da República, Zeral Muzorta, e a sexta-né, a foi em visita ao Quartel Zeral Polícia Nacional Timor-Leste, a Tetén, Penitelli precisa envolve, feto, e a liderança. Tamba terceiro Estado, participação feto, onde lidera a Polícia Nacional Timor-Leste, importante a Teves, Tamba Timor-Leste, no dar Estado reito democrático, Nebemag Precisa promove igualdade de gênero e a instituição na Estado União, Liu Liu, e a Penitelli. Quase que feto a liderança. A Tete, a Caracaré, feto, aumenta o número de base, a Caracaré, feto comandantes. Lá ia feto comandantes, a veta de orçamento. Portanto, agora é bem número, quase que lá ia Liu. Bele, em atosida, feto o ano, e de novo. Portanto, nós comandantes, a Tete, que nós temos a responsabilidade única, cada comandante geral, tinha a hat, portanto, a Bele muda, com a barra, mas, tinha a rua do Lona, a Caracaré, acelerada. Nós temos unha única observação negativa. A tamba preocupação, né, comandante, a Polícia Nacional Timor-Leste, comissária Fastin da Costa, até, 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 e continua esforço, macaz, onde envolve feto, e a liderança, a Peneteli. O loco, que é comandante, distrito rua, é feito, mas, eu vi, a Itajaruca, ela vai, a escola, comando, e, agora, comandante, ela, e, o município, e, agora, o problema, né, lá, é, 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 que inicio de recrutamento, a gente, a sensibilização, o de Rato, que é feito, a gente, é, dados, nebemakia, feito, nebemakia, a laoconar, e a Instituição Polícia Nacional Timor-Leste, a muto, por cento, sanulo, recinualo, adere, Beto Siménez, bem-vindo a Siménez, GMN. Governo cancela recrutamento, membro PNTL, atina, Rihonrua, Ruanuluri Sintolo. Foi no encontro semanal ao Presidente da República, do Geramo Zorta, e a Palácio Presidencial dele, quinta-semana, primeiro-ministro, não-ministro interior, Tauru Matanrua, que informa, Governo cancela recrutamento, membro PNTL, e, atina, Rihonrua, Ruanul Sintolo, tambarré, membro PNTL, nebiativo, da unge, a moto, crioung hat, no sidao que ia necessidade, aturekrutatan, membro PON. Rau cancela, tamo saira, tamo, desenvolumento, instituição, o todo, inclui PNTL, tem que tamatamos, baitan e economia. Se ha-ha, oito, anita, tamem a barra, ne, qualidade laia, ha-ha, lató, ita problema. Te vou tirar rei, quando hau, general, hau, na plana, maquina, FDTL, só, e a Tina Ruanuluiu, maquina, atinge 3 mil, Tina Ruanuluiu, desde 2001, 2020, 22, siro foi, maquina, 2 mil e 600, PNTL, sa, atiaba 4 mil, depois, a carga aumenta, o, sana, cara aumenta, ha-ha, na, come, ni, siro, det, ga, pek, xer, atiaba 4 mil, danza, entao, la recruta, e recrutamento, PNTL, aumenta, forza aumenta, most, tem careba, ameaça no risco, ita la bele, hatama, ema, hatama, ema, pahande, izi salari, turri, de acaserno, la bele, na, ten servizu, entao, laudia ambassira, en quanto hau, ministro interior, hau, e primer ministro, PNTL, niña, recrutamento, la bele. Sefo governo, ne hateten, durante ni mandato, seitao prioridade, rode altera, le orgánica, PNTL, niña, no rever regulamento, disciplinar, nuné, membro, PNTL, ne be, mag, atinge, ona, idade, nenulo, ten ketama, reforma, nuné, belifofale, oportunidade, baso, vencira, ato, servizu, antes, ne, vice-ministro interior, António Armindo, informa, governo, liu, se, ministro interior, plano, ato, halo, recrutamento, ban membro, PNTL, fun, hamutuk, ato, sito, ruan nulu, i hatinering, ruan nulu, resintolum, adera, tu, semenis, benvinda, semenis, gemen. Primeiro ministro, apela, basi de dauncira, ato, consumo, produto, lokal, banjira, timor-leste, a sore inflação, ne be, pior. Primeiro ministro, tarumatan ruok, ato, apelune, ha, foi, ne, encontro, sefe, o estado, Zeramuz-Ortan, e a palácio presidencial, Quintanem. Sefe, o governo, russo, basi de dauncira, precisa consumo, produto local, non la belle, dependência de it, va, produto importado, sira. Ita, tem que, aumenta, etne, produtividade, etne, produtividade, que, ita, depende, os israelis, os sa, mais caro, ita, pazente, ne, a unha, ita, alfa, lanza, loka, miha, la rambakei, vale, com bile, naifarina, na cotas, contas, la liga, la ibebe, que va, supermercado, nega, so, aifarina, fericatua, se, ne, foco, rango, valida, ni, ni, Tamba, ita, quando lavaso, sana, se, ne, prezimos, come, satún, le, la, si, la, coi, babibic, ni, ni, sa, bi, la, no, mas, continua, explorando, minas, no, gas, no, ne, bel, sustenta, ma, kinestadum. Blocos, Cercelo, que, fa, non, peletineida, tinon rua, preparativos, naturalmente, les últimas, próximas, tinon tolo, tinon rua, tinon tolo, ne, e a actividad, intensifica, actividad, macaz, conabaya, a área petrolífera, além de, ne, timorgapmos, i, ni, ni, exclusivo, da, palaca, parte petrolífera, parte minerais, ni, ta, criata, empresa mineral, e, que, probablemente, ne, ba, oen, jamia, atividade, tem, comessa, além de, dani, ita, mas, primeira vez, e, tinon, ita, tam, a área, setor produtivo, li, setor primário, agricultura, café, governo, tamatam, apoio, sua excelência, presidente, se, botirare, café, ni, ande, ita, alutia, lançamento, inicial, ne, represent, sua excelência, presidente, governo, follow up, e, terça, corto, nis, da zona, a, oronha, ministro, Sira, técnico, Sira, diretor gerais, Sira, representante, senhor, chefe, casa civil, larandia, caruca, representante, presidencia, participando, para, haré, opinião, si, empresas, associações, cooperativas, Sira, agricultores, Sira, terrona, ser minha opinião. Tire, relatório, Banco Central Timor-Leste, capital fundo, petrolifero, bat, trimestre, da ruada, tinane, dólar americano, liu bilhão, san lor singhito. Nunemos, antes ne, Timor-Leste, la con una bilhão, ida, pontu nen, tamba causa, húsi, inflação global. Adere, te simenis, benvindas simenis, gemen. Maria Alcatir, considera problema, roxá, soloc, resolvido, na. Ex-presidente, autor da Região Administrativa Especial, oi, cuciambeno, raiva GSM, Maria Alcatir, confirma, problema, roxá, soloc, resolvido, na. Nuné, ia tempubadak, nelaran, roxá, soloc, seito, ia Timor-Leste. Maria Alcatir, explica asunto, né, afuena sorumalungo, o presidente república, José Ramojor, taia palacio presidencial, terça, né. Si dão que ia certeza, roxá, soloc, cê magdele, lé, roxá, soloc, agora, itenia, noné, 95% da empresa, timor, na investimento, ia, esteleros. Então, roxá, itenia, falta deita agora, cria condições, atuah, roneta, pronto, ia, horro, e mais. Onde só uma ceda, onde só uma, fiscalização, tem que ir, para os roneta, atuahú, problema todo resolvido, não é? E, né, investimento primeiro, primeiro investimento, timor, e a Europa, e o rai, lê, é? Agora, a Europa é completa, porque a campanha é, macaulia, é, mas a Europa. Roxá, soloc, né, inaugura, e o ron, o ronu resinen, fulan, mayu, tinang, ronu, 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 que aigel, nebe responsável, baproceso, ne, bancarota, no ne, implica, baproceso, construção, parado, mas que timor, leste, gasta, ono, os aneuro, to, con, sanul, resinen, baproceso, construção, rofer, ronu, 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 aderito, simenez, ben, simenez, ZMN. Primeiro Ministro, apoio política, reconciliação, Timor, Ronsira e Timor Ocidental. Primeiro Ministro, Tarumat Anruak, aprecia a visita à Presidente da República, José Ramo Zorta, para a Indonésia, no assor o malo, o Timor Ronsira, nebe relá, e o Timor Ocidental. No sef o governo, apoia, sef o Estado, e a política, quando a reconciliação, o Timor Ronsira e a Indonésia, também considera, todo o tempo, o Timor Ronsira, a Tuhamutu, desenvolve Timor-Leste. Este é o princípio, é o princípio, é o princípio, e o princípio, a Manan, tem que ser generoso para ser na belação. Muito generoso. Então, ele tem que ser livre. E, seu silencio, o presidente, não é a iniciativa, nem nós bode fuga, não é baseada a política, mas nós vamos lá. O que é? São Paulo, a gente vai ter que a gente vai ter a sociedade, a gente vai ter que a gente vai ter e a gente vai ter para desenvolver. Então, se você está em Indonês, não é? Não é? Não é? Não é? Paz, estabilidade, não é mais assim. E também haver interação, cooperação, reconciliação. E nem exemplo bom, o mundo, Timor, o Indonês. Então, se o Timor, o Indonês é velho, então, se o Timor, o Timor é velho. O Timor, o Ansel, é velho. É velho, né? É velho. Se o presidente não tem iniciativa, não tem iniciativa dentro da política, não tem estado. Além do primeiro-ministro Tarumatan Ruaq, o Larenhak Solokateten, importante têbes, bem-heir a líder nacional será, Hamutuk Falim. Nós somos contentos, né? Nós somos muito contentos, nós somos muito contentos, nós somos muito contentos, nós somos muito contentos, isso, né? Nós somos muito contentos, nós somosdes attendentes, muito contentos, nós somos Não nos facilite mais. Todos eles não me ativam, todos eles me ativam, todos eles me ativam. Eles me ativam, todos eles me ativam. Se derramam, eles me ativam. Eles me ativaram... Quando o jornalista me levava a friedens. Assim, eles, eles me ativaram... O governo se aplica a resolução Fomba Cidadão Indonésia, Tama Timor-Leste, tem que ser. O governo se aplica a resolução Fomba Cidadão Indonésia, Tama Timor-Leste, tem que ser. O governo se aplica a resolução Fomba Cidadão Indonésia, Tama Timor-Leste, tem que ser. O governo se aplica a resolução Fomba Cidadão Indonésia, Tama Timor-Leste, tem que ser. O governo se aplica a resolução Fomba Cidadão Indonésia, Tama Timor-Leste, tem que ser. O governo se aplica a resolução Fomba Cidadão Indonésia, Tama Timor-Leste, tem que ser. O governo se aplica a resolução Fomba Cidadão Indonésia, Tama Timor-Leste. O governo se aplica a resolução Fomba Cidadão Indonésia, Tama Timor-Leste, tem que ser. E então, esforço físico, dedicação, preparação psicológica imuniana, o NEMACAS, e apoio ao governo NEMACAS. O governo se aplica a resolução Fomba Cidadão Indonésia, Tama Timor-Leste, tem que ser. O governo se aplica a resolução Fomba Cidadão Indonésia, Tama Timor-Leste, tem que ser. O governo se aplica a resolução Fomba Cidadão Indonésia, Tama Timor-Leste, tem que ser. O governo se aplica a resolução Fomba Cidadão Indonésia, Tama Timor-Leste, tem que ser. O governo se aplica a resolução Fomba Cidadão Indonésia, Tama Timor-Leste, tem que ser. Pode ser que, em 2023 ou antes, Tama Timor-Leste, Tama Nudar, 11º membro aSEAN. Tama Timor-Leste, Tama Hora Parte e organização regional no Rio Mundo, além da organização Botana Nessa Nações Unidas. Nesta Timor-Leste, Hora Parte desde setembro, tem que ser. Tama Timor-Leste, Hora Parte e aSEAN, significa integração diplomática, econômica e organização regional no sul regional IDA, importante ter que ser a população quase tocando IDA. Desde o lugar de 1º mandato, 2011, a aplicação para o momento de trabalho da presidência indonésia. E em 2023, a indonésia é o presidente simbólico. Até mesmo, se tem o leite da indonésia, a presidência aciã. Além de Né, chefe Estado-Mos congratula aniversário Lorong Azean Badala Lima Nuluresin Lima, nebetimor-leste oficialmente se celebra e a semana ney nelaran. Dadau Né, membro da Organização Azean Hamutuksanulu, composto Rússia-Indonésia, Malásia, Singapura, Tailândia, Bruneda-Russalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Nocambosa. Bem-vindos, Jiménez, Jiménez. Kongresu Nasional Fretilin Badala Lima se letakadalan base deit mag forma pakote. Maibial Katiri la aceita halo alterasamba estatutu partidu ia Kongresu Agora. Atual Sekretar Jeral Partidu Frente Revolusionario Timur-Leste Independenti, Maria Alkatiri Hateten, Kongresu Nasional Partidu Fretilin, se inakloke ba emahotu, hodiforma pakote, maibipersija halotuirnafatin estatutu partidunian, nebemak iha. Um bello, pakote segundo, pakote terceiro, pakote vinti pakotes, ne direito, mas hau fó, hau la fó, hau te kia sentindo responsabilidade. Amba i dané, a camarada lera, que o general lera hatene onestatutu, non sa, niamus iha, eam a nivel consulta. Estatutu e estatutu. Se takadalan, takadalan, se lo queadalan, lo queadalan. Kestiona konobakarik halor revisaung ba estatutu partidu Fretilin, membro CCF ni hateten, se daugtempu atu halor revisaung. Hau jurista, panu halor revisaung nebara kongresa bai falin, nausak bai aguar. Selain abang bayrua, emo ototu tamu mai halor revisaung, hamus akarik say. Tuir perfil no estatutu partidunian, cidadang nebe atu kandidataan, hodikompeta iha kongresu hodisai presidenti no sekretari geral partidu, tenki timorwan, membro CCF, no asumi ona funksang organg kaestrutura Fretilin, pelo menos tinang lima. Tuir agenda kongresu nasional partidu Fretilin, badala lima, se ihalau durante lorontolu, hau si lorongvalu, to lorong sanulu, fulan setembro, tinang ne. Aderito Simenes, benkwinda Simenes, ZMN. Líder Nacional Kerala Xanang Guzmau iha plano atolok e ventu koral bafo in saesira, usitinang sanulu, totinang sanulu resingualu. Plano ne, Líder Nacional Kerala Xanang Guzmau hatou iha ámbito pra odisi tas avonana, ba modalidade koral nebe realiza iha selanghosana bebora dilim. Hafen remata o total Grupo Kerala Xanang Guzmau iha plano atolok e most eventu koral bafo in saesira. hau huus idade tinang sanulu, tot sanulu resingualu, nune hametin lutan unidade entre religión sira, tamba inimigo da daunne, tamo ona iha Timor-Leste, hanesan java. Kerala Xanang Guzmau Kerala Xanang Guzmau Atene cua kelai? Ia te. Cua nesina? Cua nesina? Ia, cua nesina. Ia, cua nesina. Atene matureza. Atene matureza. Atene matureza. Atene matureza. Kerala Xanang Guzmau Kerala Xanang Guzmau Iunkel 小aa Xanang Guzmau Ia, cua nesina. da minha nação visível, ou seja, lembra-me, quando está no meu bairro, seja assim, mais prepara-se a minha sabore, e também a minha cerveja. Mais semana ainda, seja muito boa, seja todo o bairro, e seja mais adorado em mim, quando você tem a experiência de meu trabalho, seja reta a minha semana. Depois, se você lembra, seja prepara-me, a minha grande final. O evento Coral Ney anima a audiência Cira, que acompanha a direita e a salão Rosana Bebora Dili, que apoia para cada grupo Coral. Jimmy Fernandes, Juvial da Costa, GEMEN. PNT lhe apresenta o estudante na Intolonulo para o Ministério Público. Caso de confronto entre estudantes na escola 5 de maio, no 12 de novembro, que acontece em Bebora, a Polícia Nacional Timor-Leste submete o estudante na Intolonulo para o Ministério Público ou continuar o processo de justicia. Primeiro, quando o estudante 5 de maio ou 12 de novembro, nós capturamos 31 pessoas, e da minoridade, nós aproveitamos a Haruka Fila, 30 pessoas, nós levamos a Primeiro Integratório Orsaye, Tribunal Fola, para a direção que está apresenta a periódica, sem maneira da lei da escola. Comando do município de Lili, plano ONAS, se aloca a Polícia Balun, atuar a segurança na área da escola 5 de maio, na escola 12 de novembro, onde evita problemas e fatos nem. Além de demonstrar, caso o crime não aconteça, o posto administrativo Cristo Rei, na área Luru Mata, se é processo de identificação, do município de Lili. Cria-lhe problemas de lhe larguer. Então, a polícia não tem atuação, a polícia orienta-lhe a minha informação. O PSI é outro, e a polícia não tem atuação. Eu estou atuando o NBD, e estou cedo com a tarde, e estou atuando-lhe suspeito na entona. O PSI é outro, e a polícia não tem atuação, a polícia não tem atuação, a polícia não tem atuação. A polícia não tem atuação, a polícia não tem atuação, a polícia não tem atuação. A polícia não tem atuação, a polícia não tem atuação, a polícia não tem atuação. A polícia não tem atuação, a polícia não tem atuação. A polícia não tem atuação, a polícia não tem atuação. A polícia não tem atuação, a polícia não tem atuação. A polícia não tem atuação, a polícia não tem atuação. A polícia não tem atuação, a polícia não tem atuação. A polícia não tem atuação, a polícia não tem atuação. não é obrigatoriamente se tem que ser o alojamento. Antes de Timorão, se tem que ser uma ida, não é ser um patrão de Rássica Aranjo, mas também tem que ser salário, e se mais, se tem que ser expulso sem aviso de Ruma. Perante a situação, o morador se tem que ser preocupado com os trabalhadores de Timorão, não é ser um estrada. Além de ser, a segurança social, não autoridade se tem que ser feito, não é? O patrão deles não pagava, não dava dinheiro nem para eles comer nem nada, ainda cobraram 300 euros para tratar dos documentos, ainda não trataram dos documentos, não é? A maioria dos cidadãos todos no Rássica Aranjo retam o serviço no seu salário euro ato cito, sem desconto euro ato cito, ou de selo relativo, ou de selo relativo, ou de no Ráhan. A casa, também comida, também luz, também água, e isso é porque faz desconto do nosso salário. Tem salário puro, é 705 euros, e tem que desconto cada uma pessoa, 140, para... Para terem direito. Entender, sim. Tem água quente. Tura informação, o Cimídea TV, patrão Neve, Laceiro Timorão Sira, apresenta a ONU a autoridade de inspeção na condição de trabalho e a Portugal. Equipo cobertura, GMN. Município Rádio identificado, número Moras Lepra, A.S. Diretora da Associação EMA Afeta Moras Lepra, Timor-Leste, Joel da Costa dos Santos, e a terça semana, com a equipa, Halao Sorumuto, o Presidente da República, José Ramos Jorta, e a Palácio Presidencial Dili, onde informa com a EMA, que é afetado Moras Lepra, a condição de ser a soro, durante a fase de tratamento, que é a área da Associação EMA Afeta Moras Lepra. Apesar da Associação EMA Afeta Moras Lepra é a área da Associação EMA Afeta Moras Lepra. Apesar da Associação EMA Afeta Moras Lepra é a área da Associação EMA Afeta Moras Lepra, Halao Tratamento e Hospital, o Centro Saúde Sira, no Pacote Amoruk, durante Tinanhida. Chefe Estado, se hala aproximação do Ministério da Saúde, no Ueha O, atorralo campanha com a prevenção da Moras Lepra e Timor-Leste. Bem-vindo a Semenes, GEMEN. A Direção Nacional do Transporte Terrestre aplica multa entre USD e USD e USD para motoristas, Sirene Behasai Tarifa, Transporte Público. Baseado na Decreto Lei Número Sanulure Sinhual para Rijunrua ou Rijunrua, o Governo atribuiu o voucher combustível para o operador Sira, transporte rodoviário público e o território nacional catac, cada transporte, e o subsídio combustível, litro atosida, lima nulo, cada fulano. Após o subsídio combustível, a atua ajuda ao operador transporte Sira, onde obedece a Lei Tarifa Nian. Regulamento, segundo, Regulamento, Número 2, barra 2003. E não é que regula, qual é a Conava, tarifas. Tarifas, não é? E no primeiro livro, não é que não tem mudança. E não é que a gente usa, primeiro, 100 dólares. Certo, se obtém, se obtém, se aplica 500 dólares. E depois, se obtém, se obtém, se obtém, se aplica 50 dólares. Dado, eles entregam. Eles entregam, eles têm cartas de condução, eles têm... A direção nacional do transporte terrestre foi na multa, a direção nacional do transporte terrestre foi na multa, a direção nacional do transporte terrestre foi na multa, a direção nacional do transporte terrestre foi na multa, a direção nacional do transporte terrestre foi na multa, a direção nacional do transporte terrestre foi na multa, a direção nacional do transporte terrestre foi na multa, a direção nacional do transporte terrestre foi na multa, no Hospital Regional Eduardo Ximenez-Baucau que teve dificuldades no hospital de Nihasoro e que faltava em BEMOS. Diretor do Hospital Regional Eduardo Ximenez, Evangelino Soares, explica que o Carreta tem que ir para o Ministério do Saúde e Apoia, pela ajuda no Facilita B e Bairro Lourão Domingo. O Ministério do Saúde facilita a minha carreta, a minha carreta, a minha Bairro Lourão Domingo, para resolver o problema. O problema é que a minha construção, a minha prova ser planular, depois resolve a minha carreta. Além de nós, o Ministro da Saúde, quando a equipa de visitar o desenvolvimento de construção de isolamento, a construção, a governante espera, e a tempo mais, a companhia entrega ao Ministério da Saúde, e a construção de isolamento atingir o desenvolvimento por cento senhol recensia. Efezenia Babu, Lamberto da Silva, GEMEN E depois, a companhia tem uma informação importante hoje semana. A Mouto com a equipa de serviço para a produção de programa, deseja bom domingo baita boa tira, e adeus.